E aí, monstrão, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Soca, 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 com pressão Eu pego, nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Do pé, de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, bem Tu foge de mim, mas fica o meu Oh, 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 oh Cheia de extinto, mãe, de prazer Oh, 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 oh Cheia de extinto, mãe, de prazer Tem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Querida, cheguei Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Porra, 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 porra A Glock tá camuflado Um pouco perto da virilha E abaixo da cintura Porra Cara de bandido safado Igodinho de canalha Tatuagem no pescoço Do ver mal metralha É desse jeito que ela gosta Putaria e aventura Sobe na minha garupa Sabe que é só loucura Fuga na viatura De Glock na cintura O bote não tem placa Sinal vermelho na escura Fuga na viatura De Glock na cintura DJ, DJ, componês É o brabo da puta Eu sei de nada E ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mamã no bem Com um pouco distante Satisfaz Tô na onda do cramp Tipo Hollywood Contra a vida Você me não será Que é tomando mão Se contra a vida Se tu quer prazer Se quer prazer Pode chamar o tubarão Quem te pega Te desconcerta Te deixando com tesão Todas as meninas Na concentração Ela joga Botão, joga O popotão Então vai no chão Vai no chão Você tá aqui Pro tubarão Todas as meninas Na concentração Ela joga Botão, joga O popotão Então vai no chão Vai no chão Você tá aqui Pro tubarão Eu não sei português 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 Não dá pra namorar Eu fui dar um rolé Eu bebi, eu cheguei Com uma voz batalha na cara Mais uma vez tem menino e com uma namorada E dessa vez ela não tá me errada Vai pé, me juro, cuida que ela Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Ela faz o que as outras Vai pé, me juro, cuida que ela Vai pé, me juro, cuida que ela Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Uma linda e na cara Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Eu bebi, eu cheguei com a voz batalha na cara Vai, me juro, cuida que ela Ela não sabe da minha cabeça Então dá pra você Ela tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sabe da minha... Eu não tô malu, tá catar, dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Mas quando chega eu não parar Me sento bem, até vou falar Eu não tô malu, tá catar, dançar, curtir, ficar de amor Me leve pra dançar Me chame pra namorar Acorde o meu corpo feliz Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Acorde o meu corpo feliz Me leve pra dançar Me chame pra namorar Acorde o meu corpo feliz Maluco, cabelo e eu rolar Sou bem apaixonante Quase que eu caí no ar No primeiro encontro Ela só inocida Falamos na técnica E não vai Me chame pra namorar Eu não tô malu, tá catar 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 Ah, 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 ah Se vai, ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumba, tum, esse bumbum faz tumba, lata Esse bumbum faz tumba, bala tum, bala tum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumba, tum, esse bumbum Bota-se velho e cavalo Destrova, dá, vem na galopa, dá, vai levar lá, bota, vai gama também Mó cavalo, vem na cavalo, gada, bruta na montada, vou querer também Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sale inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, sale inteiro Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto O meu, ha, 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 ha Levo levo E é tão gostoso Quando eu, ha, 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 ha Nossa, olha po' greto Em mim, é herói indiferente Be, 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 be 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 Legenda por Sônia Ruberti